Olá, boa noite, 4 de junho, terça-feira e eu convido você a acompanhar todos os fatos e notícias que marcaram a região do Agreste durante o dia de hoje. Estamos sendo transmitidos pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, participe com a gente, faça parte também do Ops Notícias, deixe sua mensagem, seu recadinho, deixe também sua sugestão de pauta para a nossa equipe de reportagens e acompanhe agora os destaques de hoje. Atendimento à mulher em situação de violência funcionará provisoriamente no Crais Itapuã. Prefeitura de Arapiraca divulga resultado do São João 2019. Campanha de vacinação segue para grupos prioritários e mudança no centro de Arapiraca ainda é desconhecida por moradores. Barracas de fogos iniciam vendas. Acompanhe agora no Ops Notícias. E acompanhe com a gente, estamos sendo transmitidos pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E vamos começar hoje falando da mudança na sinalização vertical na rua Estudante José de Oliveira Leite, ali no trecho da rua João Ribeiro Lima e Paula Magalhães, abrangendo ali a área das escolas Rosa Mística, Domingues Rodrigues e também o antigo Colégio Bom Conselho. E enquanto a nossa equipe estava no local, flagramos aí uma pessoa ainda desinformada tentando estacionar o carro. Claro, avisamos a proprietária do carro e não teve nenhum problema. Então fica aí a dica, como vocês estão acompanhando aí nas imagens. O trecho não pode mais estacionar, mas a rua está muito bem sinalizada. E olha, a Prefeitura de Arapiraca divulgou o resultado dos três editais lançados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer de Juventude, que foi falado o mês passado, publicado o mês passado. Foram eles para arraiais comunitários, quadrilhas estilizadas e trios pé de serra, coco de roda e também chachado. Muitos não conseguiram se habilitar na fase de documentação jurídico-fiscal realizada pela Coordenação Geral de Licitações. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude estará abrindo hoje, abriu hoje, aí a segunda chamada para o preenchimento das vagas até amanhã. O único dia aí para a nova entrega da documentação pelos inabilitados. Ela será feita mais uma vez na Coordenadoria de Licitações no anexo do terceiro centro de saúde no bairro Santa Edivigens. Então fica aí mais uma oportunidade, mais uma chance aí dos grupos, das comunidades também participarem aí desses três editais. E o comércio de fogos de artifício chegou com força. As tradicionais barracas de fogos já começaram aí a comercializar os produtos. É um verdadeiro shopping center. E as cores chamam a atenção dos adultos, o que dizer aí da criançada. Em uma passadinha em uma dessas lojas, é possível ver impressionantes variedades de fogos para agradar todos os gostos e também bolsos. O cenário com bandeirinhas coloridas, barracas decoradas, chapéus e um sonho junino para funcionar aí com tranquilidade. Durante os festejos, as barracas, elas passam aí por uma vistoria pelo corpo de bombeiros. Além disso, a autorização da prefeitura para comercializar. E o caso estiverem aí em áreas públicas e privadas também, elas precisam de licença específica para barracas de fogos de artifício. E as barracas de fogos foram montadas, aqui em Arapiraca foram montadas no espaço aberto em frente ao ginásio João Paulo II. Então, aberta ao público, vai conferir, vai fazer já aí a seleção, vai fazer já a pesquisa de preço. Já estamos aí no período junino, período de fogos. E o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, órgão vinculado aí à Secretaria de Desenvolvimento Social, está funcionando provisoriamente no Centro de Referência e Assistência Social, CRAS. Localizado na rua Cícero Torres. O centro, ele funciona com uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da área de psicologia, assistência social e também área jurídica. É um órgão municipal que atende gratuitamente as mulheres em situação de violência física, psicológica, moral, patrimonial e também sexual. E para dar um suporte a essas mulheres, o grupo Bem Me Quero se reúne mensalmente no CRANSVI, agora no CRAS Itapuã, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas. E atenção aí na tela, os contatos, 3539-4017 e 9999, 9, 4 vezes, 12, 4, 43. E segundo as orientações publicadas pelo Ministério da Saúde, que trata da expansão da campanha de influência para todas as faixas etárias, a depender do estoque existente e da Secretaria de Estado, aí da Saúde e a CESAL, que firma posição quanto à continuidade da campanha. Isso tudo aí para os grupos prioritários. Segundo a superintendência em vigilância em saúde aqui de Arapiraca, o não recebimento de doses extras aí para a expansão da campanha para todas as faixas etárias impossibilita aí o município cumprir essa indicação do Ministério da Saúde. Nesse ponto de saúde, nesse posto de saúde a qual vocês acompanham as imagens, a continuidade à procura, ela é grande, além de outros atendimentos ambulatoriais à procura por vacina, ainda permanece. Em nota, a Prefeitura de Arapiraca afirma que para atender e chegar a imunizar toda a população, é necessário o recebimento de mais vacinas, o que ainda não foi sinalizado pela esfera federal. O município de Arapiraca aguarda a sinalização dos níveis federal e também estadual. Quanto ao recebimento de doses extras, a partir do abastecimento de novas doses, a Prefeitura informa aí a população para que possa procurar as unidades de saúde para o recebimento da vacina. E ressaltou também aí a superintendente, né, que vai ficar esperando mais vacinas, como vimos aí nas imagens, né, muita gente ainda participando, muita gente ainda procurando aí a vacina, mas vamos aguardar. Alguns postos ainda têm aí a vacina, mas se não, vamos aguardar aí então o posicionamento federal e também estadual. E o Ops Notícias de hoje vai ficando por aqui. Se não deu tempo, nos acompanhar. Assim que terminar, você vai nas nossas redes sociais e coloca TV Ops e acompanha tudo novamente. Gente, deixa lá a sua mensagem, deixa a sua sugestão de pauta, participe, você também. Lembrando do nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho